Lava do vulcão da ilha de La Palma cai do penhasco em Las Royas para formar o novo delta na costa de Tazacorte e novas fissuras do vulcão nas áreas afetadas assustam moradores de La Palma. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais uma atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. O dia 7 e o início do dia 8 em La Palma foram marcados por novas atividades no vulcão e nas áreas atingidas pela lava. Os destaques do dia de ontem foram as fissuras que surgiram ao redor do cone central. São rachaduras que surgiram não só próximo ao vulcão, mas também nas áreas devastadas pela lava. Outro fato que chamou a atenção foi a abertura de uma nova boca eruptiva, aproximadamente a 2 km de distância da boca principal. Essa nova boca eruptiva derramou novos fluxos de lava que foram em direção a locais da ilha que não haviam sido afetados, porém os moradores haviam sido evacuados em segurança. O colapso do cone do vulcão também foi outro destaque nas notícias de ontem, dia 7. Com as rachaduras que surgiram, parte do cone do vulcão se desprendeu e desceu com a força da lava, criando medo e apreensão nos moradores da ilha de La Palma. Algumas notícias chegaram a dizer que a ilha estaria se partindo ao meio, porém estudiosos e especialistas no assunto explicaram o que está realmente acontecendo nesse momento com o vulcão Cumbre Vieira em La Palma. A explicação científica é que com o grande nível de piroclastos e lava que sai das bocas do vulcão, uma nova superfície acaba surgindo. É um tipo de solo de baixa resistência que com as constantes explosões e tremores acaba se rompendo, gerando essas rachaduras ou fissuras. Eles explicam que esse tipo de acontecimento é normal em um vulcão do tipo do Cumbre Vieira e que isso não significa que a estrutura da ilha está sendo comprometida a ponto de rachar ao meio, como alguns andam dizendo. Tudo não passa de uma erosão comum do solo, que só prejudica as áreas próximas ao vulcão. Da mesma forma que o surgimento de novas bocas eruptivas também não geram nenhum risco a outros países, a não ser aos moradores de La Palma, descartando assim um possível tsunami catastrófico, como alguns também estão falando que irá acontecer. Em La Palma, a emissão de dióxido de enxofre na pluma do vulcão continua elevada e refletindo uma tendência de queda desde o último dia 23 de setembro. E a emissão difusa de dióxido de carbono mostra uma tendência estável desde novembro. A qualidade do ar permanece entre razoável, boa e regular em Loslianos de Aridane, Punta Gorda e Tazacorte, devido à presença de dióxido de enxofre e devido ao acúmulo de partículas de menos de 10 microns, que tem sido desfavorável em alguns pontos do município de Lagrama, em Brenna Alta, conforme relatado pela porta-voz científica do Pevolca, Carmen Lopes. Outro destaque foi a queda da lava no penhasco em Las Roias, para formar o novo delta na costa de Tazacorte. Esse fato mostra que em breve teremos uma nova extensão de delta nessa área, ampliando a área da ilha de La Palma mais uma vez. Bem, pessoal, como eu sempre digo, vamos ficar de olho nas notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieira. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho